Oi estilosas, tudo? Belezinha? Hoje eu trouxe pra vocês esta maquiagem babada, nível hard mesmo porque acho que é a primeira vez que eu trago uma maquiagem assim e eu me surpreendi confesso pra vocês que eu comecei a gravar aqui só por gravar mesmo na verdade nem tava gravando, eu tava só fazendo um olho pra ver como ia ficar a maquiagem ela ficou muito linda e eu falei, bora lá pra gente gravar porque não é todo dia que a gente consegue fazer uma maquiagem assim fiz essa maquiagem bem bonita, com uns tonzinhos mais assim um tonzinho mais de lilás, um tonzinho mais de salmão, uns tons mais neutros, tá? mas como não poderia ficar sem glitter, eu coloquei um pouquinho de glitter gente, raiz dos cílios inferiores aqui no cantinho interno, achei que ficou muito lindo usei essa paleta maravilhosa aqui, da Miss Rose, ou Miss Rose, eu não sei como é que todo mundo fala aí mas olha só isso aqui, ela é inspirada na New Nude da Huda Beauty, tá gente? olha isso aqui, que as cores mais lindas que tem nessa paleta e o glitter que a gente usou foi esse glitterzinho aqui, ó é muito linda as cores dessa paleta, são bastante pigmentadas tanto que aqui no meu côncavo eu usei só uma sombra pra esfumar e já deu um resultado maravilhoso vamos parar de enrolação pra gente ir lá assistir o tutorial mas, antes de você ir lá assistir o tutorial, não esquece não dá um like pra mim, isso me incentiva a gravar mais vídeos né? na verdade, assim, uma coisa nua e crua me empolga a gravar mais vídeos pra vocês, tá bom? então dá um like aí pra mim um like não, um like não custa nada, gente, é só apertar um botãozinho se inscreve no canal se você não for inscrito tem um botão que é abaixo pra você se inscrever e se você se inscrever, não esquece de ativar o sininho porque toda vez que eu postar um vídeo você recebe a notificação na hora certo, gente? então, bora lá pra gente ver vem comigo e vamos lá fazer essa maquiagem, né? que comecei a gravar aqui não vou mentir pra vocês comecei a fazer essa maquiagem falei que eu nem ia gravar porque sabe aqueles dias que você vai chegar vai dar certo as coisas e não é de ver que o trem ficou bom então, ó, com a gente passado e espalhado e agora a gente começa já vindo com essa paleta linda magnífica mesmo da Miss Rose ou Miss Rose não sei como vocês pronunciam aí já venho com essa sombrinha aqui, ó pra iluminar a base da minha sobrancelha ela dá um lance bem sutil vou dar um zoom, ó aí tá vendo? ele dá um brilhinho bem sutil mas fica lindo esse brilho então a gente vem passa aqui maquiada a sobrancelha e agora eu venho com essa sombrinha aqui que ela é um rostinho venho com esse pincelzinho e vou, ó adicionar com batidinhas no meu côncavo que eu vou deixar essa sombra bem marcada e a gente, por incrível que pareça não vamos usar mais sombra e eu vou dar uma puxadinha pra fora, ó e vou levando já essa sombra e vou esfumando ela em direção à minha sobrancelha não usei outra sombra usei só essa pelo fato da minha própria não ter muito espaço então se eu esfumar bastante essa sombra eu não preciso de usar dois tons de sombra só preciso de usar um tom então eu depositei o excesso aqui, ó e vou esfumando agora pra fazer ela ficar mais sutil ó, esfumei e agora eu vou só intensificar meu côncavo com a mesma sombra, ó e eu venho agora com batidinhas e vou intensificando meu côncavo pra deixar ele bem escurinho mesmo porque na hora que a gente fizer o recorte ele tem que tá aqui bem evidente ó, ficou bem forte vem com o pincel aqui esse pincel, ele tá limpo, tá? ele não tem sombra nenhuma e aí eu venho com ele, ó e vou dando uma esfumada fazer como se fosse um pincel borrachinha a gente vem esfumando e vem, ó pra tirar a marcação dessa sombra que a gente passou aqui lembrando que eu não passei nenhum outro tom só estou com aquele mesmo tom depois que eu passei o pincelzinho borracha nossa, eu passei muito pra baixo aqui, ó por o resírito ó, vai ficar bem intenso mesmo esse tom e agora eu venho com o mesmo corretivo que eu vou usar no meu rosto venho aqui com o pincelzinho e vou começar a fazer o cut a dica que eu tenho pra vocês é o seguinte, ó você vem aqui e marca o meio da sua pálpebra com bastante produto dá uma olhada pra cima, ó e carimbou aonde carimbou eu posso ir fazer o cut fiz com bastante produto não ridica produto vou limpar o excesso de corretivo que tá nesse pincel pra gente poder vir aqui, ó dando uma esfumadinha pra tirar o excesso de corretivo que tem aqui não vem amastando eu venho com batidinhas limpo mais um pouco o excesso aqui no meu cantinho externo eu dou uma puxadinha com essa sombra mesmo aqui pra dentro, ó com esse mesmo pincel eu não troquei o pincel pra fazer esse degradêzinho aqui eu tirei todo o excesso de corretivo e em seguida eu já venho com essa sombra que ela é um salmãozinho né e vou adicionar aqui, ó pra selar todo esse corretivo pra não ter perigo dele craquelar e vou selar ele com batidinho coloquei bastante produto pra ele ficar bem evidente e agora eu venho com um pincelzinho mais de precisão e na sombrinha roxa que a gente usou e venho aqui dando uma esfumada que é pra mesclar pra tirar essa marcação que ficou aqui no finalzinho porque ele não é um cut aberto ele é um semi-cut ó, vai ficar assim e agora é que são elas que a gente vai fazer o risquinho branco, tá? vou usar essa tinta aqui da Color Make que ela é própria pra fazer makes e vou vir com um pincel bem fininho vou tentar fazer o mais fino possível acompanhando o máximo possível do recorte e ó, espero a tinta secar vou colar só os cílios postiços não vai ter delineado os cílios postiços que eu vou usar esse aqui, o Dramatic da Mari Maria maravilhoso, ó esse volumão e enquanto a colinha seca aqui eu vou fazer a pele aqui com vocês aquele shake bem rapidinho e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que é Shine, alguma coisa, se não me engano. E ele é nesse nível aqui, gente. Que é apaixonada mesmo, de coração. E, gente, a maquiagem está pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!